É um evento gigantesco e eu acho que tem que dar acesso, tem vários conteúdos que nunca foram abordados muito bem aqui em Recife especificamente. Então a gente fez muito, no cenário galileu a gente falou sobre biohacking, falou sobre hacking, sobre robótica. Então dar acesso à informação e deixar de conhecimento com as pessoas é realmente interessantíssimo e por isso que a Camp Suárez é bem interessante aqui em Recife. Na verdade é uma honra estar aqui na Camp Suárez de Recife, receber esse convite para fazer a curadoria e ajudar as pessoas na verdade de mostrar mais conhecimento, de falar um pouco mais sobre robótica, mais sobre hacking, biohacking. Eu acho que é isso que me deixa mais feliz de estar aqui. Então pessoal, ainda vai ter muita coisa no cenário galileu, venham cá, vocês verem biohacking, robótica, astronomia e tudo mais, vai ter muita oficina, muita coisa interessante e venham se morar para cá. Obrigado. 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 Obrigado.